Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Caracinhos ouvintes da Rádio Moisés Santos Eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo Estamos juntos nessa busca pelo entendimento do Evangelho de Jesus em busca da verdade conhecendo a partir das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo interpretadas à luz da doutrina espírita auxiliadas por esse arauto do Evangelho que é Pedro de Camargo em sua obra Na Seara do Mestre e nós já estamos alcançando os últimos capítulos desse livro Aguarde meu caro ouvinte porque em breve estudaremos uma nova obra de Pedro de Camargo nos mesmos moldes buscando os mesmos recursos para que o consolo o entendimento a permanência da luz do amor do Cristo permaneça conosco Hoje vamos estudar o capítulo que tem por título O Dom de Deus É uma passagem belíssima do Evangelho É o encontro de Jesus com a mulher samaritana Os judeus que haviam estabelecido uma cisão uma separação com os samaritanos que também criaram a própria sinagoga e desenvolveram recursos semelhantes viviam separados e não se falavam E Jesus nos traz esse grande ensinamento convocando a união o entendimento a concórdia a paz entre nós E Pedro de Camargo cita um trecho do Evangelho de João capítulo 4 versículos 9 e 10 Como sendo tu judeu pede de beber a mim que sou mulher samaritana Respondeu Jesus Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede de beber Tu antes lhe terias pedido e ele teria dado água viva A mulher de Samaria escandalizou-se de o judaísmo de Jesus não impedi-lo de comunicar-se com a filha de uma tribo considerada inimiga e da qual os judeus viviam divorciados por questões de ordem política e religiosa a ponto de não se comunicarem A essa admiração o mestre retruca com estas palavras de profundo alcance Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede de beber Vamos elucidar esse verso Elucidando o verso Vamos buscar em um novo testamento o evangelho de João capítulo 4 versículos 7 a 26 para conhecermos todas as nuances desse encontro Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia e era-lhe necessário passar por Samaria Foi pois a uma cidade de Samaria chamada Sicar junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José Portanto Jacó chamado pai Jacó era o chefe da tribo judaica e estava ali a fonte de Jacó Jesus pois cansado do caminho assentou-se assim junto da fonte Era isto quase a sexta hora que corresponde ao meio-dia para nós Veio uma mulher de Samaria tirar água água desse poço Disse-lhe Jesus dá-me de beber porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida Disse-lhe pois a mulher samaritana Como tu sendo judeu me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana E aí vem a explicação porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos Jesus respondeu e disse-lhe Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber tu lhe pedirias e ele te daria água viva Disse-lhe a mulher Senhor tu não tens com o que atirar e o poço é fundo onde pois tens a água viva És tu maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado Jesus respondeu e disse-lhe Qualquer que beber desta água tornará ter sede Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna Disse-lhe a mulher Senhor dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la Disse-lhe Jesus Vai chama o teu marido e vem cá A mulher respondeu e disse não tenho marido Disse-lhe Jesus Disseste bem não tenho marido porque tiveste cinco maridos o que agora tens não é teu marido Isso disseste com verdade Disse-lhe a mulher Senhor vejo que és profeta nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar Disse-lhe Jesus Mulher creme que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o pai vós adorais o que não sabeis nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade porque o pai procura tais que assim o adorem Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade a mulher disse-lhe eu sei que o Messias que se chama o Cristo vem quando ele vier nos anunciará tudo Jesus disse-lhe eu sou eu que falo contigo então meu caro ouvinte foi de propósito que Jesus abdicando-se de alimentar-se pois ele raramente comia como afirmam os discípulos sentou-se no poço de Acó e conversou com a mulher samaritana os judeus não conversavam não se comunicavam com os samaritanos e muito menos os homens falavam diretamente as mulheres desconhecidas mas Jesus apresentou-se apresentando também um recurso de uma fonte inesgotável de luz e amor a chamada água viva e para que ela o reconhecesse ele também apresentou a profetização o que é profetização uma ação anímica em consciência espiritual do que somos Jesus conhece até o nosso pensamento toda a nossa história toda a nossa vida e sabia que ela tinha um problema com relação ao uso do sexo e já havia contraído como condição íntima desse dever com cinco maridos e agora este com quem ela estava ainda não havia se casado então ela se maravilhou porque ele estava falando da vida inteira dela e ela sai correndo para avisar a todos que ali estava o Messias porque ele se apresenta como tal quando ela pergunta quando Jesus o Cristo deveria vir e ele se apresenta sou eu que falo contigo realmente a samaritana ignorava a existência da maior de todas as mercês que o Pai Celestial prodigaliza a seus filhos que é o amor como também não sabia que aquele com quem ela falava era precisamente o veículo divino através do qual nos foi concedida a celeste dádiva conforme acertadamente disse João o evangelista a lei veio por Moisés mas a verdade e a graça que é o amor vieram por Jesus Cristo está no evangelho de João capítulo 1 versículo 17 então nós temos toda uma sequência de apresentação da vida de espírito da moral cristã das possibilidades e ferramentas e entendimento do progresso apresentadas numa cronologia histórica o próprio profeta Moisés foi enviado por Jesus para apresentar o Deus único para apresentar o primeiro código de moral e de ética que se tem conhecimento que são os 10 mandamentos mas a verdade e a fonte de conexão de luz e o alimento da alma que estabelece então o consolo que estabelece o regozijo a fortaleza moral é essa chamada graça que vem do céu quando agradecemos daí a gratidão ser um recurso de conexão com a graça que é o amor que é essa fonte inesgotável de luz que é a água viva que Jesus está convidando a mulher samaritana a beber que não se encontra no poço mas ela não entendeu achou que essa água vinha do poço e como que Jesus ia retirá-la já que não trazia nenhum vaso e também está bem claro que ela estava bem cansada de ir sempre buscar água naquele poço e que se tivesse esse recurso esse contato com a água viva ela não precisaria mais fazer esse trajeto e retirar essa água sempre que fosse necessário mas Jesus lhe mostra que essa água não é a material tão importante tão necessária para todos nós porém primeiro vem uma água que estabelece a convicção que estabelece os recursos da coragem moral da segurança pessoal das condições de determinação que realizamos para cumprirmos com nosso desiderato no cumprimento dos nossos deveres pessoais dentro do campo do gênero de provas de que todos estamos associados na condição de encarnados então primeiramente que todos nós possamos buscar nessa fonte inesgotável de luz e satisfação íntima e espiritual todos os recursos de base para qualquer realização que desejamos e precisamos passar enquanto estamos diante das nossas provações das nossas oportunidades de desafios para o aprendizado na condição de espírito no educandário que a terra oferece vamos continuar buscando o entendimento desse encontro de Jesus com a mulher samaritana já já no próximo bloco estamos apresentando o programa obras de pedro de camargo participe do programa obras de pedro de camargo enviando sua mensagem dúvida ou sugestão pelo e-mail opg arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp da rádio rio de janeiro nove oito quatro meia sete meia três três aos cuidados de moisés santos voltamos a apresentar o programa obras de pedro de camargo caríssimos ouvintes da rádio rio de janeiro voltamos agora com o segundo bloco do nosso programa de hoje em que estamos estudando o capítulo o dom de deus o livro você já sabe na seara do mestre e o autor que é pedro de camargo pela editora da federação espírita brasileira estabelecendo então a busca pela verdade o entendimento da luz dos ensinamentos do cristo esse encontro maravilhoso de jesus com a mulher samaritana que foi buscar água no poço de jacó e ele oferece a ela a água viva e já vimos que essa água viva é a graça é a fonte do amor de deus é o alimento da alma de que todos nós precisamos nos nutrir para estabelecer a segurança pessoal o controle das nossas emoções a vida de espírito com equilíbrio e satisfação sem os excessos junto aos deveres que devemos realizar na matéria diante das possibilidades de educação que deus nos oferece a todos nós e por conta de não conhecermos esse recurso surgem então os grandes problemas é o que pedro camargo vai dizer na ignorância desse fato de suma importância vive a maioria dos homens que fato é esse que a fonte inesgotável de luz e de satisfação íntima de espírito vem da conexão com a verdade e a graça do evangelho de jesus daí as rivalidades a inveja as contendas e as lutas fratricidas que entre eles reinam não se habilitam a receber o dom de deus por isso não chegam jamais a se compreenderem então jesus faz essa pergunta para a samaritana se você conhecesse o dom de deus e este quem te pede água de beber tu pedirias água viva e nunca mais teria sede então essa sede é a nossa busca são os nossos conflitos são as nossas dúvidas são as condições que estabelecemos como interesse pessoal que nos levam aos conflitos aos dramas da vida que nós mesmo criamos estabelecendo rivalidades disputando com os nossos irmãos pontos de vista egoísmo orgulho e então nos separamos e então nos dividimos e não deixamos de sorver esses recursos naturais que nos dão uma vida plena de controle emocional e progresso para o espírito a verdade veio justamente com a graça isto é com o amor e os homens pretendem encontrá-la hostilizando-se mutuamente a condição princípua para descobrir-se a verdade é buscá-la com o amor só vivem na verdade os que vivem no amor então permanecer conectado aos ensinamentos do Cristo nos levam ao conhecimento da verdade e essa verdade nos liberta porque passa a ser instrumento de qualificação do uso do nosso nível arbítrio das nossas escolhas diárias na fonte que podemos sorver através da oração através do trabalho do bem através do compromisso assumido com a possibilidade de ser um voluntário na ação da proposta do trabalho na doutrina espírita ou na sua religião mesmo meu caro ouvinte que você escolheu para eleger no seu coração a satisfação e entendimento que você busca o espiritismo respeita todas as religiões ora as atitudes agressivas e as palavras contundentes são geradas do desamor por isso que a boca fala do que está cheio o coração essa passagem está aqui entre aspas portanto como resolver as questões que interessam a humanidade se os homens permanecem em estado de mútua e contínua agressão então está provado por todos os espíritos superiores por Jesus que a ferramenta da violência do constrangimento da agressão não estabelece de forma nenhuma equilíbrio na sociedade não é tomando a força os recursos não é com imposições não é com recursos da violência que nós vamos estabelecer equilíbrio e concórdia judeus e samaritanos não se entendiam porque eram de tribos rivais predominando entre eles o fermento do ciúme que gera a malquerença os samaritanos rejeitam os livros proféticos porque estes prediziam a vinda do messias procedendo do tronco de judá os judeus cheios de jactância julgavam-se por isso o povo eleito os únicos escolhidos e dignos dos favores e da assistência do alto a inveja de uma facção se chocava com a presunção de outra mantendo separadas inimigas as duas tribos irmãs mutates mutandis em latim meu caro ouvinte que significa com as devidas alterações é o que ainda sucede no cenário terreno entre os que militam em todos os campos de atividade principalmente nos setores da política e da religião desprovidos do dom de deus por isso que não pedem nem o procuram todos tratam de de gladiarem-se enfunando as velas da vaidade própria através dos pontos de vistas que defendem vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita diretrizes libertadoras o livro dos espíritos em sua terceira parte das leis morais a questão 893 qual a mais meritória de todas as virtudes e os instrutores da humanidade responderam toda virtude tem seu mérito próprio porque todas indicam progresso na cena do bem há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores a sublimidade da virtude porém está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo sem pensamento oculto a mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade e a pergunta 895 postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar qual o sinal mais característico da imperfeição ou seja meu caro ouvinte o que é que pode existir de pior nas escolhas nossas espíritos o interesse pessoal é a resposta frequentemente as qualidades morais são como num objeto de cobre a douradura que não resiste a pedra de toque aqui Allan Kardec está se referindo ao material de laboratório encobrindo o cobre que tem uma coloração com uma couraça de ouro tirando então a verdadeira realidade do que se trata pode um homem possuir qualidades reais que leve o mundo a considerá-lo um homem de bem mas essas qualidades conquanto assinarem um progresso nem sempre suportam certas provas e as vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na terra que quando se patenteia todos o admiram como se fora um fenômeno quando Jesus se dirigiu a galiléia havia deixado a judéia exatamente porque notaram ali certa rivalidade entre seus discípulos e os do batista foi no decurso dessa viagem que o senhor passando por Sicar assentou-se à beira do poço de Jacó enquanto os seus foram a Samaria comprar alimentos o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo meditava nas grandes dificuldades com que toparia para erradicar o egoísmo das profundezas da alma humana quando chegou à Samaritana com seu cântaro a buscar água o sábio mestre se prevalece da oportunidade para entabular com ela o diálogo de onde extraímos a frase ora comentada dentre os muitos ensinamentos que a referida passagem encerra destaca-se de modo evidente esse que se reporta ao dom de Deus de cuja posse depende todo o nosso bem presente e futuro por isso que contém a chave com que solucionaremos todos os problemas que nos afetam e chegou o momento meu caro ouvinte você receber a mensagem do mestre mensagem do mestre ele porém lhes disse uma comida tenho para comer que vós não conheceis então os discípulos diziam uns aos outros trouxe-lhe por ventura alguém algo de comer Jesus disse-lhes a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra evangelho de João capítulo 4 versículos 32 e 34 é a mensagem do encontro de Jesus com a mulher samaritana para me oferecer o dom de Deus a água viva a luz o alimento da alma de que todos nós necessitamos e que está ao alcance de todos nós bastando substituir a revolta pela resignação o orgulho pela humildade a prepotência pela obediência a conexão com o Pai Celestial através da prece sincera desenvolvendo o trabalho do bem qualificando-nos com o Evangelho de Jesus para tornar nossas vidas num potencial de êxito na nossa encarnação e portanto na construção de um progresso e de libertação de todo o mal em nossas vidas ou de sempre um grande abraço meu caro ouvinte e até o próximo programa Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos